A entropia copulou com o tempo, gerando escassez e agonia A partir daquele momento, a perfeição é pura utopia A perfeição é pura utopia A maldição vem da entropia A perfeição é pura utopia A maldição vem da entropia A entropia copulou com o tempo, gerando no corpo sargopenia A partir daquele momento, ser imortal é pura fantasia Ser imortal é pura fantasia, sofre com o mal da sargopenia Ser imortal é pura fantasia, sofre com o mal da sargopenia A entropia copulou com o tempo, gerando escassez e agonia A partir daquele momento, a perfeição é pura utopia A perfeição é pura utopia A maldição vem da entropia A perfeição é pura utopia A maldição vem da entropia A entropia copulou com o tempo, gerando no corpo sargopenia A perfeição é pura utopia A partir daquele momento, ser imortal é pura fantasia Ser imortal é pura fantasia, sofre com o mal da sargopenia Ser imortal é pura fantasia, sofre com o mal da sargopenia I throughout thatlass, ser imortal é pura fantasia Ser imortal é pura fantasia, sofre com o mal da sarg första Sיו muda aúde, porcos eu crayonia Sudo tro дальше, nos hips e chalierung E toda another standing ? I'm so proud of you to step in Ich Babylonia E uma 사ta com o malê E a cada um de jovens E um quieres